olé menines olé menines mais um vídeozinho do livro nc tv para a nossa alegria e nós vamos embora do centro para o sítio louco sítio 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 louco sítio 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 louco a a u u e é nossa vez essa porra a carteira tá aqui o celular tá aqui vambora tava pensando aqui tem uma coisa pra aproveitar que estamos filmando ainda no sítio cercado né tá pensando em multa velho que eu acho meio ignorante na situação o cara foi multado a 190 km por hora numa rodovia por seu radar imóvel daí fica a pergunta gente ele matou alguém feriu alguém fez algo pra alguém não não fez nesses casos nesses casos tem sinceridade a excesso de velocidade das situações de uma multa velho vai para o histórico é uma infração é um agravante por um acaso o cara só bateu em alguém foi culpado e isso deve ser levado em conta pelo modo de pilotagem modo de direção de cada pessoa não deveria ser um um ato de multa ou situações penalizar a pessoa eu não concordo com isso agora essa pessoa bateu foi culpada tem histórico de má condução aí sim vezes 10 vezes 100 entendeu eu não concordo com algumas situações aí a tecnologia dos novos carros e motos é muito avançada se você tá vindo assim quer alicatar o freio cai quase para moto velho quase para o carro você mete o pé no freio o agulho segura não é mais com esses carros velhos que tem por aí tem tecnologia tem tudo os montadores tem que pensar no freio tem pra andar tem agora faz parar entendeu então pra mim eu acho que deveria ser isso não deveria multar o cara vai pegar sempre que eu só parabéns filho tá andando bem acima mas não penalizar o cara matou alguém feriu alguém não não feriu agora se o cara feriu alguém causou um acidente e foi flagrado nos últimos seis meses andando de forma errada aí sim velho é agravante pra ele mas não se faz isso né velho isso que eu acho errado pra carai eu concordo de mudar um pouco essa legislação nessa situação de penalização ah o cara foi flagrado numa via de 40 a 800 por hora feriu alguém matou alguém fez algo pra alguém não velho não tem porque foder com o cara tem que foder com o cara numa situação que ele faça um crime no trânsito criminal ó bateu ali atropelou a pessoa mesmo que ele tenha certo velho não mesmo que ele tenha tá certo tá certo o cara tá errado por outro sinal causou acidente claro penalização máxima pro cara agora ele foi vítima ele nunca causou um acidente e só foi flagrado em alta velocidade problema é a vida dele velho se estourar um pneu estourar uma corrente se estourar um diabo a quatro é a vida dele foda-se o resto entendeu o cara tá olha o cara tá ali a cento e poucos anos por hora o cara tá dando ali ó tô nem aí com a vida velho tô curtindo o momento entendeu mas curtindo o momento tem uma responsabilidade o cara vai chegar ali no meio das pessoas vai passar a 100 por hora não vai velho tem que ser repensar os negócios de multa por situações e situações entendeu é complicado cada situação aí quem concorda aí ó deixa os seus comentários valeu até a pena o meu pensamento a gente pensa em cada coisa mas às vezes não fala o negócio tem uma câmera no capacete de filmar o dia a dia a gente vai pensando a gente vai vendo a gente vai analisando e vai soltando as nossas as nossas opiniões aí que pode ser analisada né velho ó igual ali ó tá vindo tá vindo ó o bicicleteiro fazendo cagada e vem o taxista aos 150 quilômetros por área e bate num vamos dizer que foi a culpa meio a meio mas o taxista tem que analisar a sua frente tem que analisar tudo em sua frente não igual vou chegar aqui vou virar aqui vou virar do carro não olha novinha tá louco e novinha só as novinha de hoje cada dia mais safadinha então beleza pesadinha entenderam o recado vamos ver se o patulho de repente uma vez entra analisando alguém fala alguma coisa muda esse negócio eu acho mais viável uma coisa dessas entendeu então é isso aí galerinha até o próximo vídeo eu tô com sono então é isso aí fui aonde fui foi ó então foi lá